Fala galera, beleza? Vídeo novo e hoje um vídeo muito interessante e extremamente útil para você que tem uma eletrônica ou luteiria. Não necessariamente eletrônica, eu falei errado, é que a minha é eletrônica e luteiria. Você que tem uma luteiria e já se deparou com um problema de entonação de captadores e nem sabe o que é isso. Você já pegou uma guitarra na mão que você trocou as cordas, colocou corda nova, regulou as oitavas, regulou a ponte, regulou a altura das cordas, regulou o tensor e está tudo pronto, está afinadinho. Você fala, pô, a guitarra é legal, a guitarra é boa. É uma guitarra aqui nessa daqui, uma Ibanez, por exemplo, Prestige. Aí você toca uma nota isolada, ela está tremendo, parece que está com um trêmulo ligado junto com um coros bem profundo. Uma coisa meio bizarra, uma desafinação numa corda só, tipo numa nota isolada. Aí o cliente volta para você e fala assim, ó, você regulou uma guitarra, mas está aí, está com um problema de afinação. Aí você começa a regular oitava de novo, você não consegue, puxa carrinho para frente, carrinho para trás, troca corda, faz de tudo. Faz até retiro aquele traste, achando que o problema está no traste e chega na hora, não resolve e você fala para o cara, ó, isso aí é só guitarra, que é problema, fala de projeto. Não é, tá? Isso é problema de captadores, é entonação dos captadores. É o campo magnético do captador. Então, já sabendo um pouco dos sintomas, a gente vai começar o vídeo agora. E antes de eu começar, eu quero me apresentar para quem está chegando agora. Olá, meu nome é Bruno, eu tenho uma assistência técnica no norte da Inglaterra de eletrônica e luteiria, onde eu conserto amplificadores valvulados, tudo que é equipamento de áudio e instrumentos musicais. Então, já deixa o seu joinha, se inscreve no canal, dá uma navegada aí no canal que você vai encontrar bastante coisa interessante nesse ramo. E é isso, no final do vídeo você compartilha. Se você já conhece esse problema, esse defeito, sabe como resolver, dá uma olhada aí nos comentários, o pessoal vai deixar comentário com dúvida e ajuda eles, tá? Faz esse favor pra gente, porque conhecimento é bom pra todo mundo e uma vez que você aprende, ninguém tira mais de você, é o que eu sempre repito e é por isso que eu tenho esse canal pra passar conhecimento pras pessoas. Sabendo disso, vamos continuar o vídeo. Então, é o seguinte, pegou uma guitarra, isso vale pra instrumento com corda nova e regulado, tá? Não vale pra instrumento que já tá desgastado, precisa de regulagem. Pôs corda nova, regulou as oitavas, regulou a altura das cordas, regulou o tensor, regulou tudo, tocou, tá tudo bonitinho, mas aí tem uma nota, não é não uma nota, é que isso acontece isolado, tá? Em notas isoladas, normalmente. Porque não é oitava desajustada, é diferente. Vídeo de oitava eu já fiz, tá? Eu vou deixar na descrição o vídeo das oitavas, tem dois vídeos que eu fiz sobre oitavas, eu vou deixar, é um quando você deve regular e o outro como você regula. Então, eu vou deixar lá, você vai lá e assiste, pra entender a diferença. Não é que ele não tá desafinado quando você faz um acorde, ele parece realmente ter um trêmulo com um coros profundo misturado, ele meio desafinado com um trêmulo, é uma coisa bizarra. Você não sabe o que é isso. Isso acontece porque o campo magnético que a bobina dos captadores fazem nessa parte do corpo da guitarra, junto com as cordas, vou tentar explicar, tirar da minha cabeça o que eu tô imaginando pra passar pra você. Você talvez não saia do jeito certo, mas você vai conseguir entender, se não entender, você deixa na descrição, deixa nos comentários. O campo magnético que o captador exerce sobre as cordas, ele tem que estar ajustado em relação às cordas, tá? Se ele estiver fora, vai dar esse tipo de problema. E isso pode ocasionar não só pelos captadores estarem fora, mas por você ter trocado de corda, provavelmente também. Uma marca diferente ou um calibre diferente. Por que isso? Porque cada corda, ela é feita, normalmente são do mesmo material, mas a qualidade muda, as características mudam, e isso influencia no campo magnético. Dá pra entender o que eu tô querendo dizer, né? Assim como você trocar de captador e manter a mesma corda, vai mudar tudo, é o que eu quero dizer. A corda não é insignificante. Antes de eu começar, pra você entender a importância de uma corda boa no instrumento, eu vou contar uma história que aconteceu comigo rápida, na bancada de trabalho com uma guitarra Stratocaster com kit MG ativos, tá? E o que acontece com o MG ativo? Normalmente o MG, pelo menos o 81 e o 85, que é aqueles captadores do Zach Wild, por exemplo, que eu tenho aqui numa outra guitarra, uma outra hora eu vou fazer um vídeo com ela, ele tem uma característica muito peculiar, que é o quê? Ele não tem bobinas separadas por corda, ele é uma coisa só. Então, tecnicamente, todas as cordas saem no mesmo volume. Se você tocar o misão e tocar a misinha, por exemplo, elas vão sair no mesmo volume. Por isso que o captador tem aquela característica, o som reto dele. Então, tecnicamente, se você põe corda nova numa guitarra, é pra sair o som de todas as cordas. Não pode ficar uma corda só muda. Concorda comigo? Então, o que aconteceu com essa guitarra? O cara pegou, ele levou pra mim regular a guitarra, só que o que aconteceu? Ele colocou corda nova na guitarra antes de levar pra mim. Ele colocou, ele abriu um kit, diz ele que era um Earnable, ele foi lá, abriu um Earnable, colocou na... Não sei se era a Earnable da Dahlia, mas acho que era a Earnable. Eu conheço esse cliente, eu lembro que ele gostava de Earnable. Ele foi lá e colocou o Earnable, acho que era o 10 na guitarra, tentou regular na casa dele e, por um acaso, deu um problema. E ele ficou meio cabreiro, levou lá pra mim e falou assim, Bruno, ó, regula a guitarra pra mim inteira, tá? Ajusta tudo. Isso foi no Brasil, eu tinha assistência técnica no Brasil ainda. Ajusta tudo na guitarra e resolve pra mim o problema da misinha, que a misinha ficou muda. A misinha não sai som. Falei, ué? Aí, que corda você pôs aqui? Eu perguntei pra ele. Ele falou, ó, coloquei, acho que Earnable, não sei se era a Earnable da Dahlia, mas era a Earnable, tenho quase certeza. Falei, bom, estranho. Toquei na guitarra, tudo certinho, um pouquinho nada. A misinha era muda, muda, não saía som. Você vai lá, você pensa, não é possível que a bateria do captador tá ruim. Não pode ser, porque... As outras cordas estão funcionando normalmente. Mas mesmo assim, a gente checou a bateria e falou, não, não, a bateria é nova, eu acabei de pôr. Não, mas vamos checar. Fui lá, me dico, liguei o multímetro. Tava certinho, com 9 volts, tudo bonitinho. Sabe o que era o problema, cara? O problema é que, por alguma razão, ele não me contou. Acho que ele largou a guitarra na oficina e foi embora, entendeu? E ele esqueceu de me falar. A misinha, quando ele trocou na casa dele, estourou. Tá entendendo? E aí, ele foi na loja. Ele não quis gastar dinheiro com outra animal, até porque custa caro. Ele foi na loja, pelo menos aí. Ele foi na loja e comprou uma misinha avulsa. E o vendedor vendeu uma misinha pra ele qualquer, que ele nem sabe a marca. E colocou lá. E, cara, você acredita que o captador não reconheceu a corda, velho? Não funcionava, não funcionava a misinha. Aí foi a hora que eu troquei. Entendeu? Eu falei, vai ter que trocar as cordas, falei pra ele. Não tem como. Ele falou, não, tudo bem, troca de novo. Troquei e voltou a funcionar a misinha. E aí, regulou a guitarra do cara e ele levou a guitarra embora e ficou feliz. Com a guitarra regulada, a camisinha funcionando. Mas pra você ver. Entendeu? Pra você ver. Não adianta o captador ser um MG, o fantástico, que todo mundo quer aí. Mas tem que ter, a corda tem que ser boa da guitarra. Tá entendendo? Não adianta você querer baratear em outra coisa. Então, tudo isso ocasiona. Você imagina se o captador já não reconhece a guitarra? Você imagina o problema de indução do campo magnético, como é que fica com uma corda ruim. Aí, o que vai acontecer? Você vai falar assim pra mim. Bruno, eu li num artigo que, se eu aumentar a altura do captador em relação às cordas, colocar ali mais próximo, vai ficar com mais punch, com mais pegada. Vai ficar mais legal. Vai. Mas você já experimentou tocar depois, pra ver como vai ficar? Vai dar esse problema de indução. Do campo magnético. E vai dar problema de entonação dos captadores. E você vai ficar com a guitarra tremulando, que não é uma louca. E você não vai gostar. Porém, se você deixar baixo demais, perde o punch, perde a pegada. O som ficar fraco não é legal. Então, tem que ter um meio termo. Bruno, eu li numa matéria de um luthier famoso, que ele disse que tem que ser 2,3 milímetros, não sei quanta altura. Não, e como eu expliquei, isso é um todo, é um conjunto, entendeu? Você tem que ajustar tudo certinho, e não tem essa. Se você regula 3 milímetros com o captador X pra uma corda que não bate com ele, ele vai dar o problema. Então, você tem que ir no ouvido mesmo e regular. E como que você vai fazer isso? Ó, uma das dicas. Pega uma trena, se você não tem ferramenta, igual essa daqui, esse pedacinho de trena, corta ela com a tesoura, bem no tracinho, onde tá os milímetros, entendeu? E aí, dela, você pode encostar na bobina do captador, tá? E ver quantos milímetros tá da corda. E aí, você começa a baixar o captador nesses dois parafusos que tem aqui, com a chave Phillips. Mas cuidado, que na hora que você começar a soltar e começar a baixar, lá dentro tem um limite, porque lá dentro tem um parafuso rosqueado na carcaça do captador. Se você abaixar demais, ele pode soltar e o captador cai pra dentro do escudo. Aí você vai ter que desmontar a guitarra pra poder apertar ele. Não é tanto, entendeu? Abaixa um pouco, que nem aqui, a minha guitarra tá, na verdade, tá baixo, ó. Tá com 3 milímetros e meio, quase 4, entendeu? Tá até baixo. Mas pra essa guitarra a resposta ficou boa, do captador do braço. Já o da ponte tá mais pra cima, varia de captador pra captador. Mas quando eu ligo a guitarra e toco, pode perceber até no review que eu já fiz essa guitarra e tal, quando eu troco de captador não tem diferença de volume, entendeu? Eles estão no mesmo volume. A diferença tá no ganho de um captador pro outro. Essa é a diferença. Então, o que que vai acontecer? Abaixa os captadores, todas as suas guitarras, se você tiver com esse problema. Abaixa todos. Numa altura razoável. Deixa todos iguais, todos baixos. E toca. E vê se tá dando problema. Aí vai erguendo os captadores até o som. Mas com... Não até colar na corda, hein? Deixa aí uns 2 milímetros de parâmetros. 2,5, 3. E vê se você tá... Vê se você tá dando problema. Não deu problema, parte pro outro captador. E vai medindo o carregunho como eu expliquei. Deixa eles iguais, tá? No começo. E vai ajustando. Ao ponto de você deixar todos numa altura razoável, que o som te agradou. E que não deu problema. Entendeu? E vai trocando eles. Porque, como eu disse, tem que testar todos. Não deu problema nenhum, tá numa altura razoável. Agora é a hora de você ajustar a inclinação dele. Aí você começa a perceber se o grave tá muito alto em relação a... Se a misão tá muito alta em relação à misinha. Em cada captador. Aí você começa a ajustar a altura dele. Como que você faz isso? Se você apertar mais o parafuso de baixo, a parte de baixo vai erguer. Tá entendendo? É assim que faz. E aí você faz esse ajuste. E você tem que fazer isso até parar esse defeito. Tá bom? Até parar. Se você abaixar demais e vê que não para. Aí já é um problema que às vezes o captador não é bom. Entendeu? O captador realmente não é bom. Ele tem uma discrepância muito grande. Ele não tem um projeto bom. Mas isso é difícil de acontecer. Geralmente quando acontece, já... Esse problema fica meio que imperceptível. Porque ninguém vai pegar uma nota e ficar assim nela lá também, né? Aí ele acaba ficando imperceptível. Mas esse problema, como eu expliquei, ele é causado pelo problema da bobina do captador. Em relação às cordas. Ela tem que ser ajustada. Não é um problema. É uma falta de ajuste que pouca gente conhece. Então faz isso, como eu expliquei. Ao abaixar o captador, vai medindo o carreguinha para você conseguir ter um parâmetro. Abaixa todos eles, tá? Cuidado para não deixar ele escapar, que nem eu falei. E aí você toca. Parou o problema? Aí você vai erguendo de novo, um por um, pelo grau de importância do captador para você. Até uma altura que você sinta que a pegada fique boa. E lembre-se que o captador muito perto da corda para aumentar a pegada, aumentar o punch também, não é bom, porque você está querendo forçar o captador a trabalhar de um jeito que ele não trabalha, entendeu? Você tem que comprar um captador específico para isso. Por isso que começa a apresentar esse problema. E aí você ajustou, viu que passou o problema. Beleza, está resolvido. Aí você ajusta só a inclinação dele, para deixar, para fazer equivaler ao volume dos graves com os agudos. E pronto, está regulada a tua guitarra. Só que esse ajuste tem que ser por último, hein? Por último. Depois que você regulou a oitava, depois que você regulou a altura das cordas, regulou o tensor, regulou as oitavas, conforme eu já expliquei. E nos outros vídeos. Dá uma olhada no canal que você vai ver. E é isso, a guitarra vai estar boa. Aí você não vai mais precisar falar para o cliente ou para você mesmo. A minha guitarra não presta, ela está com um problema. Não é, não é. É problema que está aqui, que a pessoa nunca imagina. Tem muito profissional que nem imagina. Imagina que eu vou baixar e erguer o captador e vai resolver um problema de entonação de oitava desafinada. Não é oitava, cara. Oitava é outra coisa, como eu já expliquei no vídeo. Então é isso. Eu espero que eu tenha ajudado. Deixa seu joinha. Se tiver dúvida, deixa aí no comentário. Se inscreve no canal. Compartilha. E é isso aí, pessoal. Fica todo mundo com Deus. Eu só espero estar ajudando, ok? Um grande abraço a todos. Tchau. Tchau.